Hey Talkers, how are you? Eu sou a Teacher Marina e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre alguns aplicativos que podem te ajudar a melhorar o seu inglês. Aproveite a vinheta do vídeo para deixar o seu like e também se inscrever no nosso canal. So, guys, hoje a gente vai falar então de 5 aplicativos que eu separei que podem te ajudar muito na hora de aprender e praticar o inglês. Lembrando que App é uma abreviação de Applications, os famosos aplicativos. Esses recursos maravilhosos que a gente carrega dentro do nosso celular e dentro do nosso bolso que facilitam o nosso dia a dia. E que também podem facilitar a aprendizagem de inglês. O primeiro aplicativo que eu vou indicar é o Duolingo. Ele é um aplicativo muito fácil de lidar e eu indicaria para quem está no nível iniciante, pois ele lida com bastante repetição e escrita de estruturas. O próximo aplicativo que eu selecionei é o LyricStrain e ele é um aplicativo ótimo para quem gosta de música. E quem não gosta, né? Nele você vai ter acesso a diversos videoclipes de músicas. Nesses videoclipes você vai poder selecionar a palavra correta que completa a música. Então você pratica a audição e a escrita das palavras. Nele você também pode selecionar o nível com o qual você quer jogar. Iniciante, intermediário, avançado. E você também pode selecionar o modo com que quer jogar. Se é escrevendo as palavras ou selecionando a melhor opção. O terceiro aplicativo que eu vou indicar é o Dicionário. Que é muito importante você ter enquanto você estuda inglês. Antigamente a gente usava aqueles mini dicionários que por mais que fossem mini, eles ocupavam espaço e também geravam peso na nossa mochila. Hoje com o aplicativo, que é um dicionário no seu celular, as coisas ficam muito mais fáceis. É o Cambridge Dictionary. Esse dicionário é muito positivo tanto para as aulas quanto no momento de estudo em casa. Com o Cambridge Dictionary você vai ter acesso a tradução das palavras, a definições delas, exemplos e também a pronúncia. No americano e no britânico. The next one, o próximo aplicativo, é o aplicativo BBC Learning English. Que é um aplicativo muito bacana porque você pode aprender todas as habilidades e praticar todas elas através de notícias reais. E também ele tem algumas aulas já estruturadas com gramática e pronúncia. Ele vai te ajudar muito. E eu tenho certeza que se você acessar esse aplicativo todos os dias, você vai estar por dentro das notícias e também melhorando o seu inglês. O último aplicativo, mas não menos importante, é o aplicativo que se chama Tandem. Ele é uma rede social com pessoas do mundo inteiro e você pode aprender de forma colaborativa. Isso significa que você pode ensinar alguém que queira aprender o português e essa pessoa vai te ensinar a língua nativa dela ou vai te ajudar na comunicação. É muito legal porque você também pode encontrar alguém que queira só bater papo mesmo. E aí você vai aprimorar a sua habilidade de comunicação e de fala. O único empecilho desse aplicativo é que ele é gratuito e você pode encontrar pessoas de diversas partes do mundo. E nem sempre essa pessoa vai falar inglês. Então você precisa ter um pouco de paciência. Essa é a lista que eu selecionei. O mais bacana de todos esses aplicativos é que eles são gratuitos e você pode ter eles com um toque no seu celular. Eu espero que vocês tenham gostado e que se vocês praticarem eles diariamente, você com certeza vai ficar mais fluente na língua inglesa. Deixe seu comentário aqui que eu com certeza vou ler com muito carinho. Thank you so much and bye bye. Tchau.